Portugal é um país essencialmente dominado por pessimistas, por pessoas com visões negras do futuro e é um prazer percebermos que do ponto de vista da energia e numa casa de energia, que estamos no bom caminho, mas como dizia o meu colega, o professor Sá da Costa, o problema da energia é um problema que precisa de tempo, continuidade, estabilidade e uma visão estratégica a médio e longo prazo. O que foi o que vimos aqui hoje e eu penso que o sucesso que estamos a presenciar vem dessas características que se conseguiam ter, tempo, continuidade, estabilidade. Quando passamos para o mundo da mobilidade, eu diria que a mobilidade e a forma de ser mais sustentável, e eu depois passo para uma apresentação que partilhei convosco e, portanto, se calhar vou fazê-la, mas só que gostaria de transmitir o seguinte. O mundo da mobilidade, para ser mais eficiente, é um problema essencialmente político, e com soluções políticas. Isto é a primeira fada, eu penso que é a primeira mensagem que eu queria transmitir, isto é, é do ponto de vista estratégico que nos leva a poder mudar um pouco essa eficiência energética. E há também um problema comportamental com soluções comportamentais. Só depois vem a tecnologia. Durante muitas décadas, o mundo dos transportes foi associado a um mundo em que a tecnologia trazia a solução ao problema. Isso aconteceu com as emissões dos gases de escape, em que a indústria automóvel foi obrigada a desenvolver tecnologias que respondessem a normas. Quando chegamos ao mundo da energia, e ao mundo da forma como utilizamos os motos de transporte, eu penso que a tecnologia vem em segundo plano. Em primeiro plano vem a visão estratégica e política, e para isso é preciso tempo e continuidade, o que é difícil porque o tempo no mundo dos transportes é a década. Nada se faz em menos que 10, 20 anos. Nada. Ninguém inventou um carro em menos de 10 anos, seja a indústria mais rica do mundo, porque precisa de o desenvolver, testar, colocar no mercado. O mercado precisa de se renovar. Não se vão comprar hoje 4 milhões de veículos para substituir os 4 milhões de veículos que nós temos. Portanto, nós precisamos de tempo. A década é a unidade mínima. E, portanto, precisamos de arrancar a pensar que daqui a 10 anos, e no fundo é os números que falamos aqui em 2020, estamos prontos. Portanto, pode parecer ridículo que estejamos já a fazer algo que ainda não está vivo. Mas é isso que precisamos de fazer se queremos estar, como estamos hoje, nas energias renováveis, e queremos fazer o mesmo no setor dos transportes. Reparem, qual é o problema dos transportes? O primeiro problema é que a sua função está mal interpretada. E por isso é que eu digo que é essencialmente político e comportamental. Com soluções políticas e com soluções comportamentais. O primeiro grande desafio, e agora o que é que o... A que ganha no do meio, é? Ok. É que o que nós necessitamos não é propriamente mobilidade. Nós não estamos... A necessidade dos portugueses, muito embora pareça ser, mas não é, a necessidade não é andar de carro por tudo e por nada. E esse foi um mal entendido. E é um mal entendido comportamental. Nós achamos que precisamos de andar de carro. Não, o que nós precisamos é chegar ao destino. O que nós precisamos é ter acesso. E a palavra do futuro, que já hoje se usa no mundo da gestão da mobilidade, é acessibilidade como sentido em chegar aqui. Bom, chegar aos serviços, chegar às pessoas, chegar às bocadarias, chegar à informação, etc. E, portanto, durante décadas estivemos preocupados em oferecer mobilidade às pessoas. Muitas estradas, muitos carros, muita capacidade de se mover, sem nenhuma análise mais detalhada, se as pessoas estão realmente a chegar onde querem. E, portanto, se calhar, em vez de viverem a 100 metros da escola, que tinham muita acessibilidade, agora levam os miúdos para a escola, que está a 25 km, mas vão numa grande autostrada e sentem-se muito móveis. E este é um erro que levou os países, com menos capacidade autónoma de terem fontes energéticas, como nós, a tornarmos muito pouco eficientes, face ao que gastamos. Nós não gastamos muito, já todos percebemos, mas não chegamos ao destino da forma que devíamos. E porquê? Porque houve, obviamente, uma falta de reflexão sobre este assunto. Recordes, o automóvel não é apenas um produto de mobilidade, é mais do que isso. Há uma certa relação emocional com o veículo, que nos leva aqui a esta dupla dificuldade de mudar a tecnologia e mudar o conceito. E, portanto, temos aqui um desafio mais forte. Bom, como é que se promove a acessibilidade? Como é que eu chego ao destino? E há três maneiras de lá chegar. A primeira é oferecer muita mobilidade. Foi isto que fizemos. Foi isto que a sociedade ineficiente fez. Muitas estradas, muitos carros, muita capacidade de se mover. Mas muitas sociedades mais evoluídas trocaram a mobilidade por aquilo que se chama a proximidade. Ou seja, estarmos próximos dos destinos. Voltar às cidades compactas. Revitalizar os centros urbanos. Eu pensei que o que se está hoje em dia a fazer. É começar a desafiar as pessoas, mas isto é um problema essencialmente comportamental. Estamos dispostos a voltar a viver num centro urbano e ir a pé comprar a fruta? Ou continuamos a querer ir num cargo até um grande shopping? É cultural, mas politicamente também há aqui um peso forte, que é como é que orientamos as pessoas por este caminho. Bom, e há uma terceira área em que Portugal está muito bem, que é a área da conectividade. Ou seja, nós já temos a grande capacidade de não ter que ir para uma repartição, de não querer... Podemos enviar e-mails, podemos ir à net. Portanto, esta terceira vertente, estamos bem. Bom, mas isto era só um enquadramento. Isto é, um país eficiente no mundo dos transportes percebeu isto. E percebeu que os filhos não podem entrar a jogar futebol num clube a 15 quilómetros, que depois vou lá de carro pôr, e isso não faz sentido num país evoluído. Tem que ir a pé. E, portanto, tem que começar a organizar a sua vida e a sua alteração comportamental. Tem que ir a esse nível. A um nível da gestão da mobilidade para ter muito acesso. Bom, o que é que nós temos em cima da mesa é que a mobilidade foi dominante. Pode ser em vários modos. O modo do automóvel foi o dominante e continua a ser o dominante, porque durante algumas décadas os modos hoje em dia já mais populares, que é o modo suave, eram considerados pouco atraentes. Ou seja, se ele vai de bicicleta é porque a sociedade teve um problema financeiro, foi despedido, não tem... Coitado. É um infeliz. Se formos para sociedades mais evoluídas, ele vai de bicicleta porque é um sortudo, não tem que aturar o automóvel, não tem o problema de estacionamento, não tem que pagar 10 ou 15 euros por dia para trocar o carro de rua todos os dias. E não temos que ir para os Estados Unidos para ver isso. Em Paris, mesmo tendo selo de residente e estacionando na rua, não pode estar mais uma semana. E durante as férias, a polícia recomenda que algum vizinho, amigo ou familiar troque o carro, porque senão... Portanto, a questão dos modos suavos, que é o modo, como vamos ver no próximo NEC, é o modo mais eficiente. Vocês esqueçam as unidades, porque, como dizia o professor Sá da Costa, a energia é muito mal apreendida. Nós todos percebemos o peso, a altura, a velocidade. Portanto, um carro a 200 km por hora vai muito pressa, a 50 vai muito devagar. Mas quando eu gasto 4 megajoules de energia, ou para não dizer megawatt, porque ainda há confusão da energia e da potência, ninguém faz a mínima. E nem se gastou muito ou pouco. Bem, em litros ainda sabem qualquer coisa. Não é se o meu carro gastou 15 litros aos 100, é deve ter gasto muito. Portanto, a energia é um conceito que não foi interiorizado. É um problema comportamental e de educação. Mas a verdade é que o que é realmente eficiente é andar a pé de bicicleta. E isso foi considerado algo extremamente depreciativo. As pessoas não gostavam. Portanto, temos aqui um problema cultural e de educação que vai demorar décadas. Porque a unidade temporal, já percebemos, é a década. Portanto, qualquer coisa feita hoje, em 2020, com um bocadinho de sorte e muita capacidade de ação, estaremos melhor. Bom, mas o que é certo é que com estas unidades todas e com estas confusões todas, o que é que temos visto até agora? Temos visto uma dificuldade muito grande em passar para os sistemas mais eficientes. E depois os Estados Impactos, já ouvimos falar. Grande importação de petróleo. O professor Sánchez da Costa falava que Portugal era um país com sorte, porque tinha muitas alternativas, muita diversidade. Foi assim que referiu. Bom, no setor dos transportes não tem sorte nenhuma, porque o setor dos transportes, apostaram todos, nunca vale o petróleo. Pelo menos o transporte rodoviário. E nós não o temos. Portanto, nós precisamos de ter uma estratégia a médio-longo prazo que nos permita ir à procura da diversidade energética. E a única forma que eu vejo de o fazer a curto-médio prazo, curto-10 anos, médio-20, 30, é através da eletricidade. Todas as outras fontes hidrogénios estão muito, muito mais longe de poderem ser implementadas. Portanto, eu fico satisfeito de saber que há uma aposta de alto risco, porque a tecnologia que faz os veículos elétricos não é portuguesa. Nós não temos uma Daimler e uma Ford e também não temos uma GM, agora não tem nada jeito. Mas, quer dizer, como, como? Já nem eles. Ou isso, nem eles. Mas, reparem, nós não dominamos a cadeia, mas podemos tentar pressionar para que, se a cadeia funcionar, a cadeia da energia do veículo e da sua operação, se nós pudermos fazer o nosso papel, estar preparado com uma rede que vai ser pequena no início do abastecimento, e potenciar e incentivar a que haja esta alteração comportamental na compra do veículo, que, mais uma vez, é uma alteração comportamental. No dia em que eu for à concessão, eu tenho que optar por A e não por o roncar fantástico de um V2, de um V6, ou o que for, que eu gosto tanto. Há aqui um problema, de fundo. Mas o que é certo é que, no meio disto tudo, nós começamos a perceber que há um conjunto de soluções que podemos fazer. Eu julgo que há quatro áreas em que Portugal deve estar atento e deve investir, e já o fez, continua a fazê-lo, e eu fico satisfeito que a estratégia para o futuro é por aí. E a primeira é óbvia, a primeira é pensar, o setor dos transportes só fica mais sustentável. Bom, eu vou assumir que as pessoas vão ficar mais racionais, não é? E que um dia vão deixar de achar lógico que ir levar o filho à natação a 5 ou 10 ou 15 quilómetros porque a piscina é a mais bonita, não funciona. E utilizar o carro para ir comprar pão também não funciona. Mas vamos demorar uma década também a fazer isso. Ou então é pela força bruta, como dizia o meu colega, a sociedade, em que deixamos de ter poder económico, mas eu não quero ir por aí. Eu tenho que assumir que nós vamos estar no bom caminho, no leading edge. E, portanto, primeira hipótese, uma nova cadeia energética de todas aquelas que todas foram tentadas, à exceção do... E o hidrogênio foi tentado, mas a indústria mundial ainda não está preparada. Eu penso que a eletricidade acaba por ser a única em que Portugal tem um papel forte como produtor. porque tem, e como vimos, um potencial ainda maior do que o que foi apresentado de se tornar independente e não ter que depender de grandes importações. Segundo aspecto, bom, mas o que vos posso dizer é que no dia de hoje, de todas aquelas cadeias, nenhuma funcionou em nenhum sítio do mundo ocidental. Vão-me dizer, ah, mas no Brasil... Bom, mas o Brasil é um país que não é comparável com mais nenhum, porque tem matéria-prima, tem uma grande capacidade de produzir álcool ou etanol, mas se pensarmos na Europa, se pensarmos nos Estados Unidos, a cadeia energética não ficou resolvida. Isto é um bom sinal para o mundo elétrico. A segunda hipótese é vamos mudar o carro e vamos fazer um veículo que em vez de gastar 7 ou 8 litros ou 100, gasta um ou dois. A história que vos posso contar é que nos últimos 20 anos um automóvel engordou e, portanto, ficou muito mais pesado. E o peso é o inimigo de tudo isto e ficou mais pesado porque a sociedade a segurança rodoviária, o conforto, a prestação dinâmica foram parâmetros que tiveram mais força do que a eficiência. E, portanto, hoje em dia, se pensarmos mas o veículo de hoje em dia é muito melhor que o anterior, não é, mas houve uma revolução de fundo que é, com a introdução dos híbridos, o veículo passou a ter propulsão elétrica a bordo. A energia ainda não é elétrica porque eu ainda abasteço com combustível líquido, gasolina, mas deu-se aqui um passo muito importante e, se tudo correr bem, nos próximos 2, 3, 4 anos a indústria de automóvel mundial vai finalmente ter uma resposta em tecnologias alternativas baseadas em propulsão elétrica. Isto, para mim, é fundamental. Mas reparem que, nestes dois aspectos, o que é que Portugal pode fazer? Pode-se preparar do ponto de vista da cadeia energética e pode começar a preparar formas de incentivar a compra do veículo que nós achamos que é o veículo que mais satisfaz a estratégia nacional. E reparem que esse argumento sempre funcionou e o português é um caso mundial de sucesso. Quando havia um imposto ótimo para comprar jipes estava tudo jipe e os meus colegas estrangeiros que vinham cá perguntavam é pá, Portugal é só quintas. Mas eu dizia não, ninguém tem quintas. Então eu só vejo que jipes e carros com uma rede deve ser para levar os cães para a caça. Não era para a caça, era um problema fiscal. Isto significa que é possível politicamente orientar a nossa compra. Eu penso que é essa a missão mas não para comprar jipes. só se for elétrico bom, jipe elétrico bem, aí temos. Bom, mas portanto a tecnologia o que é que nós podemos fazer orientar? Agora vem as duas áreas onde Portugal pode e deve e está a fazer algum esforço que é na área da gestão da mobilidade portanto começar a incentivar através de políticas de planeamento urbanístico dos transportes coletivos e atenção que as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto são francamente bem servidas de transporte coletivo não têm a solução milagrosa. Não, porquê? Porque do ponto de vista comportamental que é a quarta área houve uma formação e uma educação nas últimas duas décadas para viver numa casa muito confortável longe dos centros urbanos porque era mais barato e que era o maior espaço e que tivesse muito bem servida de infraestruturas rodoviárias. Esta foi a forma como os portugueses se organizaram nas últimas duas décadas e portanto eu fui educado ainda me lembro desde os 6, 7 anos que uma casa compra-se ao pé de uma estação e eu lá comprei-me uma casa ao pé de uma estação não sabia porquê mas tive que comprar porque era assim e porquê? Porque eu fui formado por pessoas que vieram os meus pais que vieram da Beira e que perceberam que tinham que estar ao pé de uma estação para ir para o trabalho e hoje em dia essa forma de gerir a mobilidade não funcionou a favor dos portugueses vamos ter que invertir isto eu acho que há muito trabalho a ser feito nesta área para nos transformarmos numa cidade que permita uma maior gestão da mobilidade que não nos leva ao transporte nativo e depois vem a quarta área que foi a forma como o professor Sada Costa terminou a sua intervenção e que eu penso na mobilidade é a mais importante das quatro é aquela questão de fundo que é primeiro porque é que eu vou de carro eu vou-vos dizer a alteração comprimental funcionou muito bem vou-vos dar um exemplo que foi fantástico e que Portugal é mais uma vez uma referência foi na reciclagem durante vários anos tudo o que era comunicação anúncios televisão associava a reciclagem às crianças as crianças foram muito bem formadas do ponto de vista logo de ensino pré-primário e primário primeiro ciclo a perceber que era preciso reciclar o amarelo o verde isto teve um impacto muito forte as crianças hoje em dia são formadas que só se anda de um lado para o outro dentro de um carro numa cadeirinha preso lá atrás quer dizer temos aqui um problema de fundo quando pedimos a um miúdo para desenhar a ida para a escola ele desenha um carrinho com uma jaula lá dentro dele para ir para outra jaula que é a escola e se calhar se pedimos a um nórdico ele desenha uma bicicleta com neve mas a bicicleta lá está não sei como é que é possível há aqui um problema de alteração comportamental em que eu acho que é fundamental onde Portugal tem que ter um papel muito importante temos sorte temos bom clima temos sorte as pessoas são bem dispostas e portanto há aqui uma dificuldade de alteração comportamental e reparem uma coisa só para chegar já ao fim nós precisamos de caminhar para o cidadão que se revê como parte da eco-mobilidade e aquela pessoa que não é por ser eficiente há dias estava a falar com a diretora do departamento de ambiente da Câmara de Berlim e a Câmara de Berlim é uma das cidades com mais investimentos a nível de energias renováveis e eu perguntei-me qual era a razão e a resposta foi era para poupar dinheiro porque estávamos a gastar muito dinheiro em consumo elétrico e fizemos um estudo e poupava-se dinheiro mas depois respondem a uma verdade a verdade nem foi essa a verdade é que já criámos 200 mil postos de trabalho e em 2020 vão chegar ao meio milhão portanto o conceito do cidadão eco é um conceito que também é sustentável de uma pista de negócio de business e eu acho que você falou muito bem nisso quer dizer é a geração de riqueza que a indústria da energia vai nos trazer o conceito é a comobilidade e eu vou terminar com este momento não quero ir mais longe é o aspecto que complementa tudo o que foi aqui apresentado sobre o veículo elétrico sobre a necessidade de incentivar é a pessoa que vai ter que refletir não só nas suas viagens e o português é um cidadão muito flexível mas tem que ser orientado se não for orientado por defeito eu julgo que toma a decisão mais confortável e a decisão como mais confortável é quase sempre é menos eficiente não traz eficiência energética e portanto ele tem que perguntar porque é que eu vou de carro e para onde é que eu vou e com quem é que eu vou isto morreu não é? o partilhar o carro o ser mais eficiente mas eu vou lá porque e porque é que vou de carro não dá para ir a pé não posso ir amanhã não dá para ir de tal de comboio esse aspecto não existe e depois a própria escolha do carro parem a seleção do veículo em Portugal é muito um assunto temperamental e vai ter que passar a ser muito bem orientada para que seja um veículo elétrico ou híbrido não é? mas isso vocês estão a fazer o vosso papel de nos ajudar através de incentivos e depois obviamente a forma como como nos íamos e a forma e a forma como mantemos o veículo tudo isto é importante relembrando que nós estamos com um veículo que já tem mais de 100 anos e que as pessoas adoram portanto eu se quisesse fechar diria o seguinte esta máquina que está ali desenhada que os países latinos não só os latinos mas os latinos particularmente adoram que é o carro e que polui que faz barulho e gasta muita energia é uma máquina que tem 100 anos de mercado não é? e portanto está muito bem implementada todo o sistema desde produção da sua fonte energética até ao sistema de abastecimento manutenção é uma máquina muito bem aldiada e muito eficiente e agora cabe-nos a nós e eu penso que deixa muito satisfeito saber que há uma aposta forte cabe-nos a nós Portugal que não tem esta indústria e que não tem esta ponta energética de dar-o para um passo muito valente que é tentar ultrapassar esta barreira e introduzir uma nova tecnologia e para isso termino como comecei é uma solução que é política é um problema político com soluções políticas e depois vai ser um problema comportamental nós temos que aceitar esta tecnologia e aderir a ela e a forma como usamos que se calhar não tem a mesma autonomia portanto vamos ter que pensar duas vezes como é que andamos a fazer viagens portanto é um problema comportamental e com uma solução comportamental muito obrigado e com uma solução